Música Pessoal chegando aqui, olha o Robson Carioca tirou a DR Beleza aí, tá rodando, tá rodando a fleca aí Tirou o mofo da DR, olha aí hoje Ele e Azina acabaram de chegar aqui Olha quanta moto bonita A mais bonita é a primeira Está limpa, hein? Olha aqui, olha Tudo bem aí? Tudo desanimado pra subir lá? Claro Infelizmente, olha Minha querida não veio hoje Ela faz parte Praça de Bananal Praça de Bananal O povo está reunido aqui Aqui no mirante da Bocaina Sertão da Bocaina Começa a filmar, pra que a gente dê oportunidade Olha só a paisagem lá embaixo Filma o tombo, Pino Filma o tombo Rapaz, não é pra cair de moto nem a pé também Você se equilibra no palco? Magali, volta Magali Vamos Magali Vamos ver umas coisas de amêndo pra cima Olha lá Olha o pessoal te parando pra foto aqui É, beleza Sertão da Montanha Visual de maravilhar aqui Nem começou ainda Rapaz, olha só É muita água É muita água, hein É, porque é A máquina voltando aqui A gente queria entrar no sacol E eu marchava lá em cima Eu pensei que ela tirou um monte de ponto De dentro do baú Valeu a pena a parada aqui? Valeu É, tem um barrinho ali, ó Basicão É curto? É curto, é só até lá Vai indo Atera Letra Atera Dos Atera 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 Model Atera 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 E aí, Roxo, e o barrozinho lá? Como é que foi? Excelente. Deu, né? É, deu um... Ninguém caiu, tá bom? Um grauzinho de diversão. É, ué. Ninguém caiu, não tinha ninguém filmando também, então nem perder nada. Não adiantava. Eu fiquei por último lá, eu filmei, eu filmei o pessoal ainda. Ah, é? Filmei. E vocês não, porque eu tirei depois, essa porcaria. Eu que fui desbravando o negócio, não me filmou, cara. Até eu tirar a câmera já tinha passado, pô. Pô. Mas eu, como bom guia, fiquei por último para socorrer alguém caso precisar. Olá, e o barrozinho lá atrás, como é que foi? Não, eu entrei rápido. E aí, Felipe? Eita, rapaz. Não podia faltar a tradição da bocânia. A bocânia tem que ter barro. Tem que ter um barren, tem que ter um. A tradição é parceiro do pino, né? Só o pino. É lógico. Robertão, pode me xingar agora ao vivo. Pura a cara da porra. Tem que vir de Land Rover aqui. O Ismael ficou sem roda. Eu mereço, eu mereço. Muito bom, muito bom. Mas o povo se divertiu. Uma anomia para a gente se divertir, só que eu vou filmar na bota. Não, fica parado, sai na frente. Vai cair, gente. Depois dessa cerveja de descachar. Vai cair, gente. Talvez eu, talvez eu. Olha, aqui é a área da cerveja. Oi, Zinda. Posso filmar você. Você falou que não bebe cerveja. Até para o maridão. Ah, bom. O que você falou que não é? Parei ali. Não, não. Não, não. Dá uma olhada lá. Não, não. Não, não. Cara, você passou por um garupa. Passou nada. Eu fui a pé. Bom, moço aqui, Altaz. Dá um alô para o pessoal aí. Parabéns, Pino. Pô louco. Não está passeio, cara. Não está passeio. Pino, tá, né? Não, não, não. Parabéns, Pino. Depois vocês xingam pra caralho. Comida está ruim. O resto está bom. Ninguém come, não. A gente volta pra montar amanhã. Olha o lugar. O lugar é bonito, né? Está que nem aquele restaurante que tem de café da pauta. Voltando aqui, no sertão da Bocaina, Cajiva desmontada para conserto. Aqui vocês vão consertar uma Cajiva agora. Olha só. Olha isso. Nós vamos abrir o motor agora porque está falhando um cilindro. Está falhando um cilindro. Nós vamos só abrir o motor. Simples. Não, tudo bem. Aqui tem toda a infraestrutura pra isso. Nós temos uma Cajiva desmontada. Em pleno sertão da Bocaina, olha só a alta tecnologia que está aqui. Mas eles estão trocando a partilha de freio. Já acharam lá atrás da trilha. Eu vou filmar aqui, espera aí. O que está havendo? O que está havendo? É, lazer. 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 Super rica. Mistura rica. Não é Cajiva é pra andar rápido, cara. Fica andando atrás de BMW, de BMW. De XT, 660, né? Fica andando atrás de Tenerê. É ele. É XT, essa XT, 660 que não anda. Fica duas GS, GS 1200 e atrapalhando ele. O que aconteceu isso aí? Aqui no meio do nada, manutenção de moto. É muito legal. E aí, Fábio, olha lá, Fábio, olha lá. Fábio, conta pra nós aí, qual foi a operação? Tá pronto. Muito rápido. Ô, Bertelli. Oi. Cajiva nunca tem problema na série. Trocamos a vela só, tava rapidinho aqui. Ah, mas não precisa nem desmontar o motor, nada? Não. Dessa vez não. Não tem a pálvula, nada? Eu nem graça. Olha só, gente. Fiz uma preparação espiritual pra fazer o serviço aqui. Parabéns, eu até esbarrei aqui na moto de trás aqui. Olha isso, ó. É isso aí, gente. Mais um folclore do Big Trails confirmado. O cara de São Paulo ofereceu o contra da moto, mas ele é 27, 12, né? É. Não confesso. Grava isso que... Ah, isso é bom outro. A cara acelerada pra gente aí? Muito legal. Não, 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 não. Filha, vem ver uma tá gira, quando você crescer não tem mais. Tá de extinção. Isso é uma cajiba, viu, filho? Tá capando. Bertelli, você merece. Parabéns. Não, a moto é... Eu acho linda essa moto. Parabéns. Tá legal. Agora, isso aqui é fantástico. Projeto Aqua. Grupo Big Trails. Vou filmar vocês um pouquinho. Projeto Aqua era um projeto ambicioso do grupo Coroa Brastel de fazer uma piscicultura extensiva de trutas e outros peixes de água fria. Aqui que não. O Coroa Brastel faliu. É verdade. Coroa Brastel. Né? E eu tô filmando tudo aqui, ó. Bonito, né? Olha isso. Bom, né? Aguenta a paisagem aqui, né? Mas cadê os Big Trails? É, eles põem com... Big Trails com pressa é complicado, né, Cícero? Ah, não pode ter pressa, né? Tem que ter... Curitiu o dia, né? Tirou o dia pra fazer isso. Mas também não pode enrolar, né? Ficar lá embaixo e tal. Olha que bonito. Que lindo pra caralho. Curitiu, pai. Que lindo. É isso aí. Três KTM junto à minha XTzinha, coitada. Pô, tá bom. Mas vai pra qualquer lugar que nem essas aqui, viu? Três KTM junto à minha XTzinha, coitada.